Oi, eu sou o Pobo Não, não é Tayroni Eu sou a Oníqua Eu sou a Tasha E meu nome é Austin E eu sou o P7 Esse pique Esse pique Ah, tu cara vai te acusar Droga, mano applied Então vai com a banda em cima Arrasta a tchaca no chão Então vai com a banda em cima Arrasta a tchaca no chão Arrasta o sinto na pista Vai arrasta o sinto na pista Vai arrastando cienta na pista Ela gosta que catcha devagar o grelinho dela ela gosta que rebenta de quatro, botando nela Na tereca dela, na tereca dela, volta, 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 volta Na tereca dela, na tereca dela Na tereca dela, na tereca dela Na tereca dela, na tereca dela Essa originalidade da putaria, caralho A sede o balozode, e essa tá terrível Bebê sexo, moleque é da hora Gosto piranha, depois já joga fora Oi, eu sou o Pobo Meu nome é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Tasha E meu nome é Austin Eu sou o P7 Esse pique Esse pique Então vai com a bunda em cima, arrasta a tia cá no chão Então vai com a bunda em cima, arrasta a tia cá no chão Arrasta a buceta na pista Arrasta a buceta na pista Na tereca dela, na tereca dela Vota, volta, 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 volta E se tereca dela E se tereca dela Essa originalidade da putaria, caralho Acende o balozode, e essa tá terrível Bebê sexo, moleque é da hora Agora as piranha, depois já joga fora E aí, só marcação pro DJP7, tá ligado? Que eu não sei que ele usa na gente pica